Música Bom dia! Acho que hoje eu vou fazer o vlog todo aqui jogado no palpite Tchala de yoga me matou ontem Pra quem acha que yoga é só ficar fazendo posiçãozinha e respirando Meu Deus Eu fazia yoga no Wii E eu sempre gostei e tal, yoga e pilates no Wii Mas eu nunca tinha feito yoga de verdade, sabe? Aí ontem o professor perguntou pra mim Nossa, mas até que você tem um bom equilíbrio Você já fez yoga? Eu não, nunca fiz yoga Imagina eu falar pra ele que eu já fiz yoga no Wii Ai, mas enfim, hoje eu tô morta Assim, o corpo não fica dolorido, sabe? Como quando você malha Mas ele fica cansado, sabe? Você sente as pernas, os braços, tudo cansado Uma coisa que eu tava pensando hoje, assim, né? Que eu cheguei em conclusão É como a gente tem que abrir portas na vida, né? Precisa muito, assim, às vezes Sair um pouco mesmo da caixa Sair da nossa zona de conforto Por exemplo, eu passei anos trabalhando no mundo corporativo Querendo uma chance de crescer Talvez de mudar até mesmo de empresa Ter uma grande oportunidade Tinha um currículo bom e tal Trabalhava pra caramba E era muito difícil você aparecer, sabe? E agora que eu tenho o blog O blog Zest, né? Que é o blog de marketing que eu tenho É impressionante como vão aparecendo oportunidades, assim De gente que me propõe parceria Alguma coisa assim Coisas profissionais mesmo E eu acho muito legal Porque realmente é uma forma de você se sobressair E quando eu recebo esse tipo de convite Muito mais do que a parte financeira Eu acho que é a parte Ai, de uma sensação boa, sabe? De que, ai, finalmente, realmente Eu era boa Eu sou boa, né? Então, assim, fica a dica pra quem quer se sobressair Sempre sair da caixa Sair da zona de conforto E mostrar pro mundo Que você é bom Naquilo que você faz Porque você pode ser a melhor pessoa do mundo naquilo Se você não mostrar Se você não der um jeito de, sabe? De fazer publicidade de você mesmo É muito difícil Muito mais difícil Das oportunidades aparecerem Bom, então eu tava devendo falar pra vocês Sobre a paleta de contorno Que eu comprei semana passada Lá no Walmart Se você não viu Vou deixar o link do vlog Aqui de semana passada Onde eu fui no Walmart E eu mostro como é que é o Walmart Aqui no Canadá Muita coisa legal Comprei essa paleta de contorno Super barata Da Wet n' Wild Que, como dizem É uma marca affordable Ou seja, uma marca que é Acessível E é muito acessível Essa paleta aqui Custou 5 dólares E 65 centavos É uma paleta de contorno Tentar não fazer lambança E não fazer Muita Muita sujeira Como a maioria das paletas de contorno Ela tem o iluminador E o contorno, né? Essa cor aqui É a cor caramelo Existe uma outra cor Mas só tinha dessa daqui E é uma cor, assim Digamos, mais fria, sabe? A ideia de uma paleta de contorno Como essa daqui Ou qualquer outra É você passar a parte escura Nas partes do rosto Que você quer diminuir E a parte mais clara Nas partes Ou que você quer aumentar Ou que você quer chamar mais atenção Pra ela, né? Que é o iluminador Ou seja, você pode afinar o nariz Passando a parte mais escura do lado Afinar o rosto Passando nas maçãs Diminuir a testa E aí você também passa o iluminador Na ponta do nariz Embaixo dos olhos E assim você vai Contornando o rosto Por isso que chama Paleta de contorno E aí quando eu cheguei aqui no Canadá Eu tinha comprado na Shoppers Ou seja, na farmácia aqui Que também tem um vlog Sobre a Shoppers Esse bastão aqui Esse stick da NYX Que é também um bastão De contorno E tava sendo muito badalada Eu tinha visto várias vezes No Pinterest Tinha visto no YouTube Muita gente comentando Que na verdade é um bastão Que tem a parte escura de um lado E a parte clara do outro E aí você passa o bastão E depois você vai misturando Com o pincel Pra ficar uma coisa mais natural Primeiro produto de maquiagem de contorno Que eu comprei Eu nunca tinha usado E eu achei bem legal Apesar de eu achar difícil Na hora de você misturar E tal Mas eu gostei E ela custou cerca de 10 dólares E aí ela tinha acabado de acabar Tá vendo? Acabou Já não tem mais nada Não tem nem como mostrar pra vocês Quando eu tava no Walmart Com a Alana Eu vi esse daqui E lembrei que eu tinha visto Um vídeo no YouTube De uma blogueira Falando desse contorno Então eu comprei pra experimentar Porque é muito barato Um pouco mais da metade do preço do outro E aí depois de uma semana usando Eu acho que eu já posso contar pra vocês O que eu achei Primeira coisa É muito Muito pigmentado Tem que tomar muito cuidado Porque só você esbarrar o pincel Já sai o produto Assim Ele é muito forte Muito forte Inclusive quando você passa Você vai vendo o pó subindo Assim sabe É muito Muito leve Então é um pó que Às vezes fica um pouco mais difícil de trabalhar O que eu fazia com esse bastão Era passar E eu ia só com um pincel Um pincel mesmo de contorno E ia E fazia a mistura E pronto Esse daqui Se eu pego o pincel de contorno Ele é muito grosso Então eu não consigo Como eu posso falar Não consigo ter precisão Na hora de fazer o contorno Então eu tive que usar pincéis menores Eu tive que usar um pincel pro escuro E um pincel pro claro Porque ele sai muito pigmento E ele acaba manchando o pincel É difícil você usar o mesmo pincel Pras duas coisas E depois Aí sim Com o pincel de contorno Eu misturo os dois Pra ficar mais natural Ele fica mais aparente que o outro Ele é mais forte Dá uma Uma característica mais dramática No contorno Isso eu gostei Porque as vezes o outro Me matava de passar E eu não via muita diferença Esse aqui você vê a diferença Só que eu acho que sai Bem mais rápido O outro é como um creme Ele adere mais Esse aqui é um pó Não fica tanto Então se você não usar Um fixador de maquiagem Ele vai sair em algumas horas E você vai ter que retocar Durante o dia Isso eu achei assim Uma desvantagem dele E achei que pra iniciantes Fica um pouco mais complicado Porque como eu falei Solta muito pó E é muito difícil De você acertar direitinho Como no outro Que é como uma caneta Que você vai E não tem tanto erro Tanto que eu só tô fazendo review Uma semana depois que eu comprei Porque eu tive que testar algumas vezes E no início Parecia cara de palhaça Acho que se você reparar Que ele fica muito dividido Ainda é muito dramático Talvez pra usar de dia Eu não goste tanto Mas a noite Eu acho que ele vai ficar muito bom Pra usar no dia a dia Durante o dia Uma coisa mais leve Eu usaria esse daqui Vou comprar outro desse daqui Pra usar Agora pra quando eu quero Um look mais dramático Pra noite Esse daqui com certeza É muito melhor E o iluminador dele Ilumina muito mais Do que o outro Só que eu preciso usar Um fixador de maquiagem Porque senão Não fica Então a minha dica Se você tiver a oportunidade De comprar esse daqui Ele é muito barato Sei lá Se você viajar pros Estados Unidos Se tiver alguém viajando Pros Estados Unidos Ou aqui pro Canadá Não sei se na Europa Você encontra Vale muito a pena Porque é muito barato E aí você pega uma tarde Pra treinar Que nem eu E aí você treina E eu tenho certeza Que você vai se dar Super bem com ele E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, mas não tem problema não. Vamos trabalhar em casa mesmo, tomar meu chá gelado. Deixa eu só contar um pouquinho mais pra vocês sobre o chá. Bom, como vocês viram, é só você juntar o chá depois de pronto e misturar com o gelo. A recomendação é, normalmente quando você vai misturar com muito gelo, o ideal é que você coloque uma quantidade de chá maior. Então, por exemplo, se você usa a medida pra fazer chá, coloca o dobro e aí faz seu chá normalmente e depois adiciona no gelo. Se você faz um saquinho, coloca aí dois ou três saquinhos, aí também vai depender da intensidade que você goste e você pode ir testando. Então, eu fiz com esse sabor aqui que eu comprei, que na verdade essa David's Tea, é uma marca de chás, né? Eu acho que é dos Estados Unidos, mas tem muito aqui no Canadá também. E eles fazem vários chás, inclusive tem essas coleções por tempo limitado. E no verão eles têm algumas que são específicas, não específicas, mas que são melhores pra você fazer chá gelado. Essa daqui é o coco colado, seria algo como pinha colada, só que de coco. O cheiro é muito bom de frutas e ele é muito bom pra você fazer gelado. Mas na verdade você pode fazer chá gelado com qualquer outro tipo de chá que você goste. Ou então você pode até fazer melhor, vamos supor que você quer fazer com chá verde, chá preto, chá branco, sei lá, chá amarelo, qualquer coisa. Você pode fazer o chá e você pode misturar com umas frutas, alguma coisa pra você ter o sabor da fruta no chá. E uma outra dica que eu já fiz e fica muito bom, é você saborizar o chá gelado com gelatina. Com o pozinho de gelatina normal que você comprou no supermercado. Você coloca junto no chá que você fica saborizado. Inclusive é muito bom porque a gelatina tem colágeno. Então dizem que é uma bebida muito boa pra rejuvenescimento. Aqui desse lado eu tô fazendo o macarrão Fusilli. E aqui desse lado eu tô salteando uns cogumelos com broto, salteando no óleo de gergelim. E aí depois que o cogumelo e o broto já estavam cozidos, eu coloquei umas ostras. Ostras em conserva mesmo, tá gente? E agora eu vou adicionar um pouco de extrato de tomate. Eu adicionei um extrato de tomate caseiro, que eu mesma fiz. E só vou deixar esquentar mais um pouquinho pra misturar no macarrão. E aí tá pronto o macarrão super fácil de fazer, que é uma delícia. Macarrão de cogumelos, broto e ostras. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto